E a gente começa o SBT Paraná de hoje falando de Páscoa, ou melhor, de ovo de Páscoa. E não é nenhum ovo comum, não. É o chocolate feito especialmente para cachorro. Ao leite, chocolate com amendoim branco e também wafer com cobertura de chocolate. O loseimas para todos os gostos. Deu água na boca, mas esses aqui são para os cães. Essa fábrica em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, desenvolve versões caninas para o doce mais consumido na época de Páscoa. Entre os ingredientes, leite, aroma de baunilha e gordura vegetal. Os nossos produtos, eles não contêm açúcar e nem cacau. Porém, tem o sabor, tem cheiro, tem gosto de chocolate. A fábrica produz 700 quilos, quase uma tonelada de chocolate para cachorro por mês. Na Páscoa, a produção dobra. Os funcionários não param por aqui. E ainda tem o produto especial para essa época, que é o ovo de chocolate. Guloseima que caiu no gosto do Taurus e da Caissara. Acostumados com o petisco salgado, os dois só sossegaram quando viram a embalagem vazia. A gente sabe que doce para cachorro não é recomendado, o doce humano, né? A gente sabe que cachorro tem problema do diabetes, então a gente nunca deu chocolate para os cachorros. Então, se tem um chocolate desenvolvido especialmente para eles, acho que a ideia vai pegar sim. É muito bacana poder agradar com o chocolatinho. E pelas caras dos animais, o chocolate estava bom para cachorro.